Olá, meus caros inscritos, eu adoro muito meu canal, no canal, sim, verdade, no canal, sim, eu adoro ele, no meu coração, na verdade, acho que assim, o canal vai ter, acho que assim, uma pausa, assim, eu vou mandar meus vídeos, mas vai ser mais uma semana, ou duas semanas, depois, o canal vai ter que postar, porque assim, eu estou gravando live na Twitch, quase todos os dias, no meu videogame, então, é, na verdade, assim, eu estou gravando, faz tempo assim, eu estou gravando live na Twitch, eu estou gravando, então, assim, é, eu quero muito que vocês compartilhem essa live, porque assim, se vocês quiserem mais ver o vídeo, mais de mim, quem, 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 para mim, para mim, isso, vai demorar um pouquinho, não um pouquinho, mas demoraremos mesmo, vezes, só, só, só se fosse, igual o aplicativo que eu tenho mais, antes, vou gravar o vídeo, mas assim, é, eu vou fazer live na Twitch, tipo, mas, assim, eu vou fazer live, quando tiver, tipo assim, se todo, todo dia tem um torneio, no, no Rocket League, então, assim, Eu vou ficar gravando Live na Twitch No torneio Que eu treinei pro caramba Eu já vi muitas pessoas fazendo golfe da loja E eu queria muito fazer igual a eles Aí eu fui praticando Ficando online Até conseguir Pegar na manhã Então assim Se vocês se inscrevam no canal pra ver vídeos Para mim você vai ver vídeos Eu vou trazer novos jogos Eu vou trazer jogos de terror For Grain Lá Também vou trazer Vou trazer muitos jogos de terror Jogos legais Qualquer jogo ruim que vier pela frente Vou jogar o Aperto Espaço E se vocês que gostam De ver o Call of Duty Mobile Você não vai ver mais Mas você pode ver o Jogão do Call of Duty Mobile Na Twitch Então muito obrigado Se você puder procurar certo Eu vou deixar o nome No canal Twitch No link na descrição Porque eu não sei como Não no link Deixar o nome Na descrição Não no link Eu não sei como colocar link Né meu irmão Sabe Então assim Eu estou um pouquinho Tenho um pouquinho Tidia Tidia por Eu ficar um pouquinho Um pouco tempo Sem gravar lá Gravar um pouquinho De vídeo para vocês Mas eu estou feliz Eu estou feliz Eu estou feliz Porque eu consegui realizar É Porque eu consegui realizar Eu jogando muito Rockste League E conseguindo E pegando a manha Então o que aconteceu É Quando Eu cheguei com o videogame No nosso caso Faz umas duas Ou uma semana É O primeiro jogo Que a gente viu Pela frente Foi o medieval É um jogo de RPG Legal Eu acho que é de RPG Então assim Depois Eu joguei o Call of Duty Warzone Peguei a manha Só que o problema Que deu assim Quando eu comecei A jogar Rockste League Eu comecei A deixar o Warzone De fora Então Para vocês Que não sabem O que é Rockste League Rockste League É assim É um jogo de futebol Um carro No português Se eu fui para Em português Tem que ficar Liga de fudetes É legal É legal Assim É legal É legal Quando você chega No nível Ou sei lá Que nível Você ganha Um Muito Carro Você já tem Doze E como Chegou só ontem Então Eu acho É uma Eu estou Um pouquinho Triste Por Eu estou Um pouquinho Triste Por vocês Que Para você Que não tem Tweet É Isso é triste Mas eu vou Deixar Tweet É Vou copiar O link Tweet Se eu conseguir Se eu não conseguir É Eu só vou É Só vou deixar o nome Mesmo Mas Põe a gente Seguir lá Entendeu Porque Porque Você vai ver Muitos jogos Que eu estou Jogando Tipo O Hyper Escape Fortnite Não Porque Fortnite Para mim Ele é o melhor Jogo de todos Mas sabe Porque acabou Para mim Por que Porque agora Mano Eu acho Quase De nenhuma Pessoa Online Com Boot E Isso Me Irrita Então O que Que veio Para minha Cabeça O Card Warzone Que eu Não posso Perverso Então Eu estou Jogando Vaz Também Eu estou Vendo Live Na Twitch É Mas Assim Enquanto Eu sou Jogos Mobile Para Vocês Que Jogos Ruim Para Caramba Só Vou Testar Só Porque Porque É Mesmo É Muito Repetitivo Esses Jogos Aí Que eu Jogo Entendeu Se você Não Gostou Do Vídeo Desculpa Mas Não é Engraçado Me Desculpa Não É Isso E Às Vem Perguntando Qual Você Vai Se Usa No Senado Eu Sempre Faço Aqui No Banheiro Ali É Esse Canhão Aqui É O Chuveiro Aliás É Então Assim É Muito Obrigado Para Quem Se inscreve No Canal Peço Muito Melhor De Coração E Pelas 133 Visualizações Do Meu Vídeo Mano Mano Até Volta Te Chorar Mano Eu Tô Tô Mano Tô Meijando Um Poquê Mano Mano Tô Muito Feliz Tô Muito Feliz De Verdade Mano Tô Até Meijando Um Poquê É Mano Tô Muito Feliz De Verdade Mano Tô Muito Feliz De Vocês Verem Aquele vídeo Mano Eu Sei que Não Teve Nenhum Like Naquele vídeo Mas Mano Tô Muito Feliz Mano Tô 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 Um Dia Mano Eu Toda Vez Fiquei Assim Quando Era Bem Criança Tinha Tinha Mais Mãos 6 Anos Um Celularzinho Um Celular Bem Pequenininho Queria Mais Ou Menos Um Videogame Portátil Então Assim Era Bem Estranho Ele Era Fiado Só Verdade Sempre Deu Pra Você Sério Pra Falar Sério Pra Vocês Que Negócio Mano Ele Era Muito Pontudo Cara Eu Gostei Era Pontudo Mano Parece Lâmina Foi A Verdade Mano Então Eu De Mundo Jeito Então Assim É Eu Nunca Usei Vlog Na verdade Porque Também Eu Só tenho 11 Anos Cara Como é Que eu Fossei Na Rua Que Da Minha De Água Não tem Como Só 11 Anos Posso Saí De Casa Só Posso Saí Só 3 7 Que Não Gosto Assim Vamos Falando Pra Ser Verdade É Vai Ter Alguns Vlog Assim No Canal Eu Vou Andar Amanhã Quem Me Chamou É Mas Muito Obrigado Pra Quem É Escrever No Canal Me Segue Muito Muito Obrigado Eu sou Vocês Meninas E Meninos No Canal Muito Obrigado Não É É É O Vídeo É Um Pouco Estrevo Se Vocês Não Gostaram Tá Bom Deixa Like Guitina Não Vou Falar Isso Não Só Que Des Outro Canal Se Já Se Inscreve No Canal E De De Like É Não Eu Não Só Assim Só Você Quer Desse De 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 Like Sei Lá Eu Adoro Muito Games Edu É É É Assim É Vou Falar Dos canais No Próximo Vídeo No Próximo Blog Vai demorar Um pouco Vou Falar Só Dos canais Que Eu Gosto Então Também Vou Fazer Vou Gravar Um Tweet É Vou Gravar Um Pouquinho De Live No Tweet O Darem Um Abraço Sem Estranho Mas Muito Obrigado Um Abraço E Eu Quero Bater Uma Meta Assim É Quando Chegar A Acho Que Vocês Até Eu Falo Isso Estava Pergando Assim Por Que Esse Cabelo Por Que Você Cortou É Porque Eu Queria Eu Não Gostava Muito De Cabelo Grandinho Eu Sei Que Era Muito Menino Para Cabelo Mas Queria Cortar Mano E Mano O Cara Cortou Mano Puxou Assim Segurou Essa Parte Que Mano Eu Tava Parecendo Um Palhaço De Verdade Mano Tinha Um Monte Cabelo Chegava Até Que O Cabelinho É Palhaço É Mas Muito Obrigado É É Eu Peço Muito Obrigado De Coração É Eu Não Tenho Um Lugazinho Pra Me Gravar Os Vídeos Eu Não Tenho Mano Eu Tenho Só Ficou Minha Mãe Ou No Teu Quarto Então Assim Eu Peço Muito Obrigado Pra Vocês Eu Tenho Quarto Eu Tenho Quarto Só Que Eu Só Brum Na Sala Porque É Detetive Só Por Isto Senão Eu Dormia Lá No Quarto Mas Sabe Por Que Eu Gosto De Dormir Na Sala Porque Detetive Só Por Isto Mais Muito Obrigado Pra Vocês Certo Canal Vocês Na Live Se Quiserem Ah Eu Esqueci De Não Falar Lá Cois Pra Vocês Aqui É Eu Assim Esqueci Foto Pra Vocês É Eu Posso Até Jogar Com Vocês Vocês Que Têm Vidal Game Ou PC Joga Coffee Dead Imajone Ou Um Hackney Eu Vou Deixar Meu Nome É O Meu Nome No Jogo Eu Jogando Assim Eu Tenho Nome No Jansen Dancer No Rádio Beto Escape Não Vou Jogar Fortnite Com Vocês Me Desculpa Mas Não Eu Odeio Fortnite Eu Tô Odiando Ele Então Vou Jogar Com Vocês Mais Rocket League E O Cafeter Amazon É Só Se Me Pular O Que Eu Queria Falar Nesse Vídeo Muito Obrigado Esse Vídeo Mano Eu Tava De Manhã De Agora É Só Pera Pera São Bom Seguintinho É De Manhã Eu Fiz Assim Eu Vou Gravar Eu Falando Um Peio Um Poquim E Falar Que Eu Vou Fazer Mais Lá De Twitch Fala Verdade Não Sou Gordinho Não Sou Aquelas Crianças Assim Amado Não Sou Só Gordinho Zinho Sem Querer Mais 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 Muito Obrigado Por Terem No Canal E Falou Vai Mais Mola Falou